E aí, Coreia? A promoção dos ovos, hein? Aqui, ó. Peraí. Coreia. O seu ovo tá choco, Coreia. Isso aqui tá com cheiro de frango, né? É coxinha, mec. Que que é isso, Coreia? É coxinha, mec. Acabou de sair. Amostra grátis, hein? Amostra grátis, é. Amostra grátis aí. A última vez quase explodiu minha cisterninha. Não vou poder aceitar que eu tô de regime, entendeu? Não, como assim? Ninguém vai ficar sabendo. Eu não quero não, Coreia. Tá uma atitude muito estranha. Você tá nervoso. Tá suando. Não, não, não. É. Olha aqui. Foto do Cris e da Soraia. Será que é o da carteira dele, Coreia? É, fui pagar. Deve ter caído, né? O Cris te prometeu alguma coisa, Coreia? Não, não, não. Tu tava me filmando ou tô enganado, Coreia? Não, não, não. Não, não. Mandando mensagem aqui. Coreia, o que que tá acontecendo? Não, não. Não, não, não. Confessa, Coreia. Vem com o meu joelhinho de ovo e disse que se aproximasse você comendo coxinha. E aí, você já perdeu toda a porta? E aí, quem tá dois piados comigo? É isso. É guerra que o Cris quer, é guerra que ele vai ter. Ó, ó, médico. Ó, promoção do ovo também é mentira, viu? Cadê o meu pai me rir? Ah, Coreia, eu até ia te pagar. Mas por causa do teu desaforo, pendura de novo. De novo? Conhó, ó, cocó, ó, cocó. 1.242? Ah, não. Conhó, ó. Tá contando, tá contando. Não, eu sei que eu sei que eu te sentei ver pra fazer essa dieta, mas agora você tá exagerando, né? Não tô exagerando, não. Tá exagerando, senhor? Não tô exagerando. Tá. Preciso mostrar pro Américo que eu posso, que eu consigo, que eu posso ser um novo Cris. Mas eu gosto do velho! Meu coração já tem dono. Sinto muito, Soraya. Olha o que eu trouxe pro lanche da tarde pra vocês. Olha que maravilha! Que cheiro é esse? Olha que maravilha! Não precisa nem deixar pra mim, não, que eu tô de dieta, tá bom? Meu Deus do céu, que cheiro é esse? Olha que gostoso. Olha que maravilha, Cris. Eu tô reconhecendo esse cheiro. Ah, senhor. Isso daí? Isso é cheiro de cacau com glúten, isso, não é? Ah, isso é o bolo. Só o bolo, não. Não, esse é o bolo de chocolate. Eu conheço esse cheiro de gordura hidrogenada e sair da padaria do Lelelo. Por que você não aproveita que o Américo já comprou e prova um pedacinho? Olha que delícia. Olha esse cheiro. Vai resistir? Cheiro é bom mesmo, hein, Soraya? É. E é de chocolate, é cacau, hein? É cacau puro, puro. É cacau. Eu quero. O que é isso, Sossô? O que é isso? Pelo amor de Deus, não posso cair nessa, não. Esse negócio de... Eu não vou perder a aposta com o Américo. Américo, que coisa feia. Usando arma química pra ganhar aposta. Quem tá usando arma química é você. Do teu lado, essa arma química. Isso aqui é um simples bolo. Eu não tô falando da Sossô, não. Eu tô falando da apunhalada que você deu nas minhas costas. Você também tá jogando sujo comigo. Cris, aqui, olha. Olha aqui, eu vou jogar na tua cara. Olha aqui. Querendo que o Corelli me empurrasse a coxinha. Quer dizer, pra eu comer a coxinha dele. Ih, comeu? Comeu? Gente, gente, vocês precisam cancelar essa aposta. Só tem ovo e daqui a pouco eu tô querendo pe... Cebolo. Cebolo mesmo. Que cheiro dele tá muito bom. Que desperdício, né? Pena que você não vai comer, né, Cris? Não, não tem desperdício nenhum aqui, não. Se ele não come, eu como um pedaço dele. Porque aqui a gente recicla tudo, querido. Entra bolo e sai bolo. É maravilhoso. Caramba. Olha que delícia. Ai... Ah... Ah... E o gostinho de Yami Yami? Yami Yami. Ele... Ah! Eu não vou cair nessa não, Américo. Eu não vou cair nessa, Américo. Eu não vou perder essa aposta, Américo. Ficou difícil competir com esse enxofre aí, tá bom? Ok, tio, eu vou experimentar a roupa do comitê. Nada a ver, tá, Américo? Nada a ver ficar falando isso. Eu passei talco hoje.